Gente, tem muitas histórias, mas eu vou tirar de cada livro a parte que me interessa para fazer esse paralelo. Jesus, ele veio como o segundo Adão. Vocês já escutaram falar sobre isso, né? Que Jesus veio para nos dar exemplo de como viver no mundo, onde Adão caiu, deu Jesus depois de 4 mil anos, viveu aqui na Terra para mostrar para nós como que nós podemos viver pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus sendo transformado, a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o propósito de Deus ter encarnado na humanidade, viver entre nós, sentir as nossas dores, e ele é considerado como o segundo Adão. Depois do livro de Gênesis, tem o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, tem a história de Moisés. Moisés, quando era um bebê, ele foi colocado num cesto e deixado na água. Ele foi retirado dessa água. Depois, ele viveu 40 anos lá no deserto. Aí, ele foi chamado por Deus para que ele tirasse o povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus, no paralelo aqui, do livro já de Êxodo, foi batizado nas águas. Ele saiu e ficou 40 dias no deserto. Quando ele terminou esses 40 dias no deserto, ele começou o processo de libertação do seu povo da escravidão do pecado. Ele começou o seu ministério. Muito interessante, depois do próximo livro, depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. No livro de Levítico, Moisés está liderando um povo, 12 tribos de Israel. Ele lidera 12 e chama 70. Jesus, no livro de Levítico, também mostra, na verdade, o paralelo é sobre o serviço sacerdotal. Esse é o livro de números. No livro de Levítico, tinha que dar uma olhada ali na minha colinha, né? No livro de Levítico, é o serviço do sumo sacerdote. Lá mostra todo o ritual do santuário, como que o sacerdote purificaria o povo dos seus pecados, matando um cordeiro, pegando sangue, aspergindo. No paralelo, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele, com o seu sangue na cruz, é que vai nos libertar do pecado. No próximo livro, então, que é o livro de números, aí sim é onde Jesus, onde Moisés, na Bíblia, conta, no livro de números, que Moisés liderou 12 e chamou 70. Jesus liderou 12 discípulos e chamou 70. Próximo livro, no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, é bem interessante esse paralelo. Eu não vou escrever todos os livros aqui, não, porque eu vou parar onde nós estamos na história, por aqui, mais ou menos, e aí eu vou despender um pouquinho mais de tempo aqui. No livro de Deuteronômio, lá no final, ali já, nos últimos capítulos, o que Moisés faz? Ele congrega todas aquelas 12 tribos, chama eles e fala, e repete a aliança, mostra para eles tudo que Deus prometeu para eles, se eles fizessem, repete os 10 mandamentos ali em Deuteronômio também, mostra para eles o que Deus quer daquele povo, o que Deus espera deles, aí ele pega, despede do povo, sobe para o monte, morre lá sozinho, ele é enterrado, ele é ressuscitado e vai para o céu. Jesus, no final do seu ministério, aqui no paralelo de Deuteronômio, no final do seu ministério, ele reúne os 12 discípulos, ele repete o concerto da aliança, ele canta o cântico, junto ali com os discípulos, depois ele vai sozinho para o monte do Calvário, para morrer, os discípulos não acompanharam ele, ele vai para o monte, morre, ele é enterrado, e é ressuscitado, e vai para o céu. Muito interessante que o próximo livro é Josué. Esse livro conta a história de Josué, que agora Moisés morreu, então Josué é ordenado por Deus para que liderasse o povo, para que o povo continuasse ao caminho da cidade de Canaã, eles tinham que conquistar Canaã, mas Canaã era um território cheio de outras cidades, em que toda aquela tribo eles tinham que conquistar aquelas cidades para que fossem suas. Deus, então, estava com eles em todas aquelas guerras que eles tiveram que enfrentar, e prometia para eles o livramento, a salvação, a salvação não, o território serem conquistados. No livro de Josué, uma das histórias mais interessantes que a gente destaca é quando eles vão na cidade de Jericó, e Deus manda para eles rodear a cidade durante sete dias e depois com alto brado eles gritam e os muros caem e eles conquistam a cidade de Jericó. No paralelo, Jesus, na cruz, ainda, quando ele morreu, ele gritou, bradou, na Bíblia fala a palavra bradar, ele bradou com alta voz, outras versões dizem, ele exclamou com alta voz, dizendo, está consumado. O que que Jesus nos libertou aqui, que seria um paralelo, dos muros de Jericó, estavam aqui os muros, os muros caíram, o povo está livre, livre para ir para a cidade santa, para a cidade de Canaã, na época, conquistar. Nós, hoje, fomos libertados da escravidão do pecado. Jesus, quando bradou, está consumado, ali, nós recebemos a certeza da vida eterna, a certeza da segunda volta de Jesus, e aqueles que acreditam em Cristo, terão, então, acesso à terra prometida, que é a nova Canaã, Canaã celestial. Depois que eles estavam ali conquistando, o próximo livro é o de Juízes, as doze tribos agora são chamados a lutar e conquistar todas as cidades, mesmo sem um líder físico. No livro de Juízes, Josué já tinha morrido. Então, agora, os Juízes teve várias histórias de várias guerras, teve até a história de Débora, e nesse livro conta, então, que o povo desbravava sozinho e conquistava as cidades. Jesus, depois que ele ascendeu ao céu, ficou só os discípulos. E vocês lembram que Jesus falou assim para os discípulos, vai para todo canto do mundo e prega o evangelho, primeiro em Samaria, Jerusalém e todos os confins da terra, essa foi a missão dada. É o paralelo, é a mesma missão que o povo tinha naquela época. Na verdade, o povo de Israel era uma tribo que seria a luz do mundo, então, quando fala desbravar, de onde ela caminhava e o que Deus fazia por ela, servia para que os povos vissem que existia um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. não é assim um exclusivismo que Deus está ali só com eles, é porque eles eram a luz do povo, os discípulos e o povo que se agregou ao cristianismo naquela época, é um povo como nós hoje, como todos os cristãos, que são usados para disseminar esse evangelho de Cristo ao mundo que não sabe, às outras pessoas. Depois do livro de Juízes, vem o livro de Ruth. O livro de Ruth conta a história de uma mulher que era moabita com uma sogra hebreia que é a Ruth, ela fala para a sogra dela, o teu Deus é o meu Deus. Representando aqui no nosso paralelo da história de hoje, da humanidade, na verdade, a gente pode chamar essa segunda linha também como o livro Grande Conflito está escrito, porque no livro Grande Conflito ele conta toda a história desde a queda de Adão e Eva até a volta de Jesus. É esse paralelo que é o que nós vivemos hoje, que a história na primeira linha aconteceu do jeito que aconteceu, literalmente, do jeito que está na Bíblia, mas essas são as lições que nós podemos tirar. Então, no livro de Ruth, o evangelho teria de ser pregado também aos gentios. A Ruth, no caso, ela é gentílica, ela é uma mulher moabita que vem com a sogra e fala que o deus dela seria o deus da Ruth, da Ruth não, porque a Ruth é a sogra, é a Noemi. Vocês nem me corrigem, a Noemi, a Noemi que tinha uma sogra hebreia, que é a Ruth, a Noemi que representa o povo gentilho, o que a Noemi está fazendo? A sogra fala para ela, vai lá colher as espigas lá na lavoura. Quando a Noemi está lá colhendo, o Boaz vê a Noemi e se admira com aquela mulher e fala assim, quem é esta mulher que está lá colhendo as espigas, se apaixona por essa mulher? No paralelo aqui da Bíblia, Jesus, quando fala muitas vezes na Bíblia, mulher significa igreja. Jesus busca por uma igreja que está trabalhando, lembra quando ele falou para os discípulos que a Seara é grande mas os semeadores são poucos? Nós somos os semeadores da palavra de Deus. Ele está procurando essa pessoa que está trabalhando no campo, então é essa mulher que Deus busca. Lê lá, para você ver, Apocalipse 12, 17. quem tem a Bíblia, o aplicativo, qualquer iPad, tablet, a Bíblia em papel, lá em Apocalipse 12, 17, diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Eu separei esse verso para mostrar para vocês que nós, igreja, somos essa mulher que Deus vai voltar para buscar. Depois a gente vai ver que no livro de Cantares e Salomão, também representando a Cristo, é como se Jesus viesse buscar a noiva adornada que é a sua igreja. Esse é o paralelo. No livro de Samuel, nós já passamos aqui tudo, agora nós estamos aqui no livro de Samuel. Quando chega aqui no livro de Samuel, acontece uma coisa muito interessante. O povo chega para Samuel e fala assim, ah, nós queremos um rei, nós não queremos ser liderado assim por sacerdotes como era ele, como era Samuel, um profeta, nós queremos um rei. As outras nações vizinhas, elas tinham reis, então eles estavam querendo se parecer com as nações vizinhas, que era o que liderava esse povo. Aqui, no nosso paralelo, o que acontece depois de um tempo que a igreja está pregando, que os apóstolos saíram para pregar, que tiveram os mártires e depois muita gente se uniu a esse evangelho. O que acontece? O povo escolhe um rei para liderar o cristianismo. A igreja que era primitiva, apostólica, passa a ser igreja católica, apostólica, romana, com um rei que dirige esse povo e, mais ainda, na época, o governante, que era o Constantino, na época de 325, mais ou menos, se une a essa igreja e traz para dentro da igreja o paganismo. A igreja, então, agora, ela reconhece um homem no lugar de Deus e tudo que esse homem fala, tudo que essa igreja apostatada faz, leva o povo a um tempo de escuridão. Quando a gente chega no livro de 2 Samuel, depois de 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crónica, 2 Crónicas, aqui só mostra a apostasia do povo de Israel. É rei entrando, rei saindo, rei que era mais fiel a Deus, reis que não não eram. Então, todos esses livros estão mostrando as quedas do povo de Israel enquanto eles foram liderados por reis. Aqui no paralelo, durante esse período em que a igreja se uniu ao Estado e a igreja estava corrompida, passaram-se 1.260 anos, que é conhecido na história como um período de trevas, um período de escuridão, um período em que a população do planeta Terra já não tinha mais Bíblia, ninguém lia a Bíblia, ninguém sabia interpretar a Bíblia, eram só os cleros, só os estudados, então chama-se de período de escuridão porque não tinha luz naquela época, era o que o povo falava, era o que eles mandavam fazer, o povo fazia, o que os grandes, da liderança daquela época da igreja e quem fossem contra eles era queimado na suqueira. Quando esse período terminou aqui na história, quando ele termina é bem no livro de Esdra, no livro de Esdra aqui, no paralelo nosso, começa a reconstrução de Jerusalém, o povo então, depois de toda essa rebeldia, eles são levados cativos para a Babilônia, aí eles ficam apresos durante um bom período. quando chega no livro de Esdra, o rei Ciro, ele conquista as cidades de Babilônia, vocês lembram, Ciro entra em Babilônia através dos portões, isso eu tinha pregado aqui uma outra vez, como é que foi essa conquista de Ciro, porque já estava perdido na Bíblia, o povo de Israel que está lá cativo, naquela época de Daniel, é libertado, e aí o decreto de Ciro é para que o povo volte para Jerusalém e construa o templo. Ciro fala assim, vai lá, constrói o templo de vocês. Aí, alguns deles foram, cerca de 50 mil, é o que está escrito na Bíblia, cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém para a reconstrução do templo, mas houve um povo, inimigo do povo de Deus, que não queriam que eles construíssem o templo. Aí veio um segundo decreto dado pelo rei Dário. Nesse decreto, o rei, então, faz com que as pessoas tivessem mais liberdade para que o primeiro decreto tivesse força e poder, para que eles reconstruíssem, não só o templo agora, mas também a cidade de Jerusalém. Mas aí veio um terceiro decreto dado pelo rei de Artaxerxes. Artaxerxes mandou que o povo de judeu, ele falou assim, olha, todos vocês judeus que quiserem voltar para Jerusalém pode ir. E chegando lá, não reconstrua só o templo, reconstrua também, porque foi tudo destruído, a cidade de Jerusalém, as ruas, os muros, as casas, tudo, porque isso significava também um poderio, Jerusalém teria seu próprio, seria independente. Gente, é o seguinte, a lição da Escola Sabatina de 2019 no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, tem uma lição de 2019 chamada Esdras e Neemias. Nós estudamos em 2019, isso há quatro anos atrás, 21, 22, três anos atrás, sobre isso. Então, o que eu estou falando aqui é um resumo do resumo, imagina três meses estudando só Esdras e Neemias, foi o que nós estudamos, só isso que nós estudamos. Então, esses decretos não estão em ordens lá no livro, lá mostra na lição como é que foram dados esses decretos, o que aconteceu no livro de Neemias, aqui já, Neemias, que o Artaxestres, Neemias, era o rei lá, é como se fosse um quarto decreto, o povo já tinha ido para construir, mas eles não tinham construído, eles ficaram lá em Jerusalém e resolveu construir suas próprias casas, plantar suas vinhas e tal, e o templo ficou sem reconstruir e os muros também, naquela época, se um muro não está erguido, a cidade é vulnerável aos inimigos, a fortaleza de uma cidade naquela época é o muro. Então, o Neemias estava triste, lembra, perante o rei, o rei falou assim, o que foi que você está triste? Ele orou e falou assim, vai lá, pode ir lá para a sua cidade, então pode ir lá para Jerusalém e reconstruir, e Neemias foi, isso a gente, é como se fosse um quarto decreto, não chegou a ser o decreto, mas o poder que deu para esses outros três, para que realmente fosse feito, reconstruído. Essa é a história. Qual que é o paralelo? Depois que a gente chega aqui no livro de segunda crônica, que eu falei lá, que foi só a queda do povo da Babilônia, aí primeiro rei, segunda rei, primeira crônica, segunda crônica, vem o livro de Esther, mas eu vou ver o paralelo aqui de Esdras e Neemias para nós. Respirem, está difícil? Está dando para compreender? Está dando para entender? Vamos respirar aqui, eu sei que é muita informação, é bom para jovem, preste atenção, Nicolas, eu sei que você vai catch a história, dizer um big picture aqui, uma história grande. No paralelo, o que acontece com a igreja depois que ela está assim, nesse período bem caótico, que teve a Revolução Francesa, que o Papa mandava, quando chega no ano de 1798, o Papa recebe a ferida mortal. A tal da ferida mortal que está lá na Bíblia, em Daniel, em Apocalipse, que mostra o que aconteceu depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte veio e derrubou o Papa, o Papa foi preso, pronto, perdeu o poder, perdeu o poder. Quando ele perde esse poder, o povo que já está agora com a Bíblia, que já pode estudar a Bíblia, começa a estudar, e desse ano de 1798 até o ano de 1844, termina na profecia 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, que significa o seguinte, o povo tem a Bíblia, o povo volta para Deus, e o povo começa a proclamar o Evangelho, o Guilherme Miller, começa a estudar as profecias, e chega nesse ano aqui, que ele vê que o templo seria purificado, que terminou esses dias proféticos, eles começam a proclamar as três mensagens angélicas, que é o paralelo dos três decretos, são três mensagens, que eles começam a falar da volta de Jesus, que eles descobrem que Jesus vai voltar, e eles começam a pregar isso, e falar que Jesus está muito próximo de voltar, que o povo se arrepender dos seus pecados, como que está lá na Bíblia, eu vou ler para vocês as três mensagens, isso é importante, deixa eu só falar um negócio para vocês, faz o cálculo, entre 1748, até chegar no ano de 1844, aqui tem 46 anos, isso é mais uma coisa interessante que eu queria mostrar, que é o seguinte, quando Jesus falou para os judeus lá, os fariseus, que não gostavam de Jesus, falavam assim, destrói esse templo, em três dias eu o reconstruo, eles falaram assim, como em três dias, nós demoramos 46 anos para construir, passaram-se 46 anos, do ano de 1798 até o ano de 1844, todas as peças do santuário foram reconstruídas, esse é outro sermão, depois eu mostro para vocês, eles derrubaram tudo o que simboliza no santuário, as seis peças que existem lá, e nesses anos, com todos o, que começou com o John Wesley, o Wycliffe, todas as igrejas, metodista, batista, com tudo o que eles vieram, em 1844, só faltava o sábado, e aí logo depois o sábado também foi reconstruído, revisto, e visto que era o dia de Deus, e todas as peças foram reconstruídas. Uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, além dessas datas serem interessantes, é que no primeiro decreto, quando Esdra, foi dado para ele o decreto de Ciro, o povo que saiu lá da Babilônia e foi para Jerusalém? Um revivamento do povo de Israel? Sim, foi. Foi nesse período. Foi nesse período que o povo, até hoje na lição, o pastor Paulo estava explicando, que depois que Jerusalém foi reconstruída, que o povo realmente parou com aquele tanto de paganismo que eles tinham, idolatria e ídolos e mais e tudo. Sim, recomeçou aqui, irmão. O povo veio para Jerusalém, o povo reconstruiu só... O que é contado dos três decretos é o ano de 457 a.C. Listo. Essa data é o ano que a gente conta até chegar o ano de 1798 para terminar as 2.300 tardes de manhã. Na verdade, essa data aqui, né? Aqui até... Aqui é 1.260 tardes de manhãs. Bom, esquecendo um pouquinho dos números, deixa eu te falar. Nesse decreto de Artaxerxes, nessa data, é que é contado que o povo voltou mesmo, que Nemias conseguiu mais ou menos 2.000 pessoas para voltar, porque muita gente já estava acostumada em Babilônia, já tinham feito suas casas, já tinham criado seus filhos lá, e netos e tudo, e não queriam mais voltar para Jerusalém. Deixaram lá, não. Mas 2.000 pessoas fiéis foram com Nemias no último decreto, no quarto que a gente conta, e ali fizeram um verdadeiro revivamento e reforma. Ali reconstruíram o templo, os muros e a cidade. E aí Jerusalém voltou a ser o que era para ter sido sempre, antes de cair. Então, o que a gente fala na história, no paralelo, é que o revivamento começou em 1844, porque antes disso, não era o tempo do fim que a gente fala. Hoje nós vivemos no fim do tempo do fim. Quando o tempo do fim começou? Em 1844, com a pregação da primeira mensagem angélica. Como que a gente sabe que essa mensagem foi pregada aqui? Porque esse povo ficou estudando as profecias e descobriu que o santuário seria purificado. Quando Jesus não voltou, no dia 22 de outubro desse ano aqui, aí eles voltaram para as profecias e descobriram que o santuário que seria purificado não era o planeta Terra ainda, que o planeta Terra será purificado na terceira volta de Jesus depois do milênio. Mas, nessa época, o que seria purificado é o santuário do céu. Jesus estava num compartimento chamado Lugar Santo. A partir dessa data, ele entrou num outro compartimento chamado Lugar Santíssimo. E o que Jesus está fazendo lá no Lugar Santíssimo? O que aconteceu em 1844 que eles descobriram que estava errado em relação à data que Jesus ia voltar? Mas estavam certos em relação ao que estava acontecendo. Apocalipse, capítulo 14, no verso 6. Pega lá, Apocalipse 14, verso 6. Diz assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a Terra e toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa primeira mensagem angélica que a gente chama, que está em Apocalipse 14, que eu li agora 6 e 7, significa que o povo falou assim, Jesus entrou no Lugar Santíssimo do Santuário e agora ele está fazendo o juízo. Ele está julgando os que vão ser salvos. Os que vão para o céu quando ele voltar agora. Ele não está julgando o mundo inteiro ainda. Os que vão ser, vão estar perdidos, que não vão aceitar a salvação, vão ser julgados durante mil anos em que passaremos lá no céu com Jesus. Aí nós vamos juntos com Jesus abrir os livros e ver por que que eles não foram para o céu, por que que não foram salvos. Deus é tão fiel e justo que até isso ele quer mostrar para nós, mesmo que ele não precisasse. Mas o Guilherme Miller, junto com os outros pioneiros da igreja, e aí é onde entra Ellen White, que começou a estudar, o marido dela, James White, e Tiago, em português é Tiago, e outros homens daquela época, tem tantos nomes, mas deixa para lá, eles começaram a pregar para todo mundo sobre a volta de Jesus, que não foi naquela época, mas que viria mesmo assim, e sobre esse juízo. Então é considerado como a primeira mensagem angélica. Depois disso, o que aconteceu aqui? Jesus não voltou naquele dia, 50 mil pessoas das igrejas, das outras denominações, porque nessa época quando Guilherme Miller pregava, não tinha igreja adventista, ele pregava para todas as pessoas, todas as igrejas, todo lugar que era convidado, metodista, batista, todas as denominações. Dessas denominações, 50 mil pessoas resolveram, junto com ele, começar esse novo, ainda não chamava igreja adventista o sétimo dia, mas esse novo movimento de pessoas que acreditavam na volta de Jesus, e que acreditavam nessa mensagem do juízo e do santuário. Olha só, eu separei para vocês onde está escrito que é 50 mil pessoas, que eu achei bem interessante aqui. Está escrito que no fim do tempo da escuridão, nem lembrei que eu tinha... Coloca, por favor, o primeiro slide. Depois desse. Pode passar. Esse daí era sobre Jesus ali. Está ali. Esdras 1, capítulo 1 de Esdras, do livro de Esdras, registra a proclamação do rei Ciro de que a nação de Israel estava livre para retornar a Jerusalém, construir a casa do Senhor. O primeiro grupo se retornou a ajudar, era composto por cerca de 50 mil pessoas. Eu falei ali, 50 mil pessoas saiu e foi para Jerusalém construir o templo, reconstruir o templo. E provavelmente incluíssem mulheres, crianças e outros territórios. Está na lição da Escola Sabatina no dia de domingo, 22 de setembro de 2019. Ao pregar a doutrina do segundo advento, esse é o paralelo, quando o Guilherme começou a pregar esse segundo advento de Jesus e seus companheiros, que tinham muitos homens envolvidos naquela época, junto, haviam trabalhado com o único propósito de despertar os homens ao preparo para o juízo. Primeira mensagem. No verão de 1844, aproximadamente, 50 mil se retiraram das igrejas. E todo o parágrafo foi aí, grande conflito, conflito, página 376.1 significa o primeiro capítulo. Se quiserem continuar lendo, eu não peguei o capítulo, se não me engano é o 15, mais a página, vai pela página, essa é a versão online. Então, é tanta, é interessante, não vou falar coincidência, mas até o número de pessoas que saiu do primeiro decreto para ir lá em Jerusalém e reconstruir o templo, era 50 mil. O povo que saiu das outras igrejas e começou esse movimento, era 50 mil. Dos que acreditaram. Porque quando Jesus não voltou, um monte de gente que estava falsamente ali, que não acreditava de verdade, saiu. Por isso que vai ter essa acudidura. Os que não são fiéis acabam saindo no tempo de angústia, no tempo de provação que a gente prova a nós mesmos, que Deus vai provar o que vem no nosso coração e o que a gente acredita. Depois disso, veio as outras mensagens angélicas, continua. Daí o povo de Deus também continua estudando a Bíblia e aí a gente continua aqui as outras mensagens. A segunda mensagem, o segundo decreto, o povo inimigo de Deus estava impedindo deles construírem o templo. Na segunda mensagem angélica, o povo inimigo de Deus, eles estão contra o povo de Deus. Olha só o que diz aqui no verso 8, Apocalipse 14, verso 8. Outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. É um decreto e é uma mensagem aqui contra o povo de Deus. Quem que está perseguindo o povo de Deus? Quem quer matar o povo de Deus? A Babilônia, que ela faz um vinho, a Babilônia é espiritual, porque ali era a Babilônia de verdade, a cidade mesmo de Babilônia. Na terceira mensagem angélica, é espiritual, já não existe mais a cidade de Babilônia. Então significa assim, aquele povo que não acredita nos mandamentos, de Deus, que percebe os guardadores do sábado, que fala que não é mais assim e tal, e vai perseguir o povo até que tenha um decreto. Um decreto que vai chamar decreto dominical. Mas o próximo livro, aqui, é o livro de Esther. No livro de Esther, existe um decreto de morte. Lembra que o rei assinou um decreto lá? Lógico que ele foi enganado lá pelos que eles que não que não gostava, o mel, é porque você lê inglês em português, aí você fala os nomes errados, mas o tio da Esther, como é que ele chamava em português? Mardoqueu. O Mardoqueu, aí tinha aquele rei, tem o rei, que a Esther casou, e o homem que era do braço direito dele, que fez esse decreto. Era o... que o Mardoqueu não balão dão pra ele? Ramã? Ramã, não é Namã, Namã? Namã. Muito bem, Davi. Namã. O Mardoqueu não gostava de Namã, né? Namã induziu ao rei fazer um decreto pra matar todos os judeus. Não foi? Isso aconteceu? Um decreto de quê? De morte. Quando nós pregarmos as três mensagens angélicas a todo o povo, nação e língua, quando vier o quarto anjo de Apocalipse 18, que vai dar poder à terceira mensagem angélica, não é uma terceira mensagem, mas, na verdade, é como se fosse um quarto decreto, o anjo de Apocalipse 18, lê lá, Apocalipse 18, verso 1. Fala assim, e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira da prostituição. É a mesma mensagem, é as três mensagens angélicas, mas esse anjo dá poder. Isso significa, espiritualmente, que nós vamos ter o poder do Espírito Santo que vai descer sobre nós com grande glória, com grande, com tão grande poder, que é o clamor da meia-noite que a gente chama, que a gente vai proclamar essas mensagens ao mundo inteiro. O mundo vai despertar, o mundo vai ficar com raiva e o mundo vai fazer, junto com os governantes, um decreto chamado decreto de morte. Nesse decreto de morte, todos os cristãos vão estar já selados com o selo de Deus, que nós vamos receber na fronte, não morre mais. Durante o período de decreto dominical, muitos adventistas, guardadores do sábado, não vou falar de adventistas, mas todos aqueles que se converterem também nessa mensagem, muitos vão vir das igrejas católicas, vão vir de outras denominações, vão se unir a esse movimento, vão receber o selo de Deus. quando vier o decreto de morte, eles vêm pra matar, mas os anjos nos protegerão e nós não vamos morrer. Depois de selado, não morre mais ninguém, porque também não vai ter mais conversão, porque a porta da graça tá fechada. Olha que interessante, depois desse decreto de morte, qual livro que vem? O livro de Jó? Não. O livro de Jó, não. Depois de Esther vem o livro de... É, de Jó. De Jó. Eu pensei que era o Salmos, que eu ia ler o Salmos aqui já. É o livro de Jó. O que que conta o livro de Jó? Jó é um homem que sofreu muitas dores, que teve muita tribulação, perdeu tudo, e os amigos dele vêm falar pra ele que ele que é culpado, que aquilo é o castigo de Deus. O que que acontece com o povo de Deus no paralelo? Agora eu vou deslanchar. Nós vamos chegar ali em cinco minutos. Não, não vou mentir, não. Uns oito. O que que acontece no paralelo? O povo de Deus já tá selado, vem o decreto de morte, aí o povo vai pros matos e corre, e tá angustiado. Será que eu vou ser salvo? Será que realmente eu fui selado? Vai querer lembrar dos pecados? Será que eu fui perdoado? Ele não consegue lembrar nenhum pecado mais. E a terra tá numa calamidade total. Quando o decreto dominical chegar, a porta da graça fecha, Jesus sai do santuário e fala, está consumido, joga o cálice com as orações dos santos, volta pro... tá vindo, antes dele vir, essa cair as pragas. E o povo de Deus, próximo livro, Salmos, começa a proclamar os salmos. Como Davi proclamou os salmos contra o seu inimigo, ele tava sendo perseguido, o rei Davi corria atrás dele, ele tinha vários inimigos, e ele clamava a Deus. Então, os salvos, nessa época, vão lá, por isso que é importante a gente decorar a Bíblia no Salmo 91, por exemplo, que diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem aqui, já sabe o Salmo 91 de Cor? Todo mundo... A gente... É o Salmo que a gente mais fala, o 91 e o 23, não é? É um bom decorar. Decorem esse Salmo pra quando precisarmos, quando tivermos aflições e correr, a gente falar, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as penas e debaixo das suas asas estará seguro. Então, debaixo das asas de Deus nós estaremos protegidos. Depois do livro de Jó, de Salmos, que a gente vai clamar, imagina, eu quero que vocês imaginem a cabeça de vocês, tudo isso aqui acontecendo. Isso aqui, agora, é na nossa época. Bem aqui, no ano de... Ops! Nós estamos em 2022. No ano de 2022, nós estamos proclamando as três mensagens angélicas, esperando Jesus voltar, numa data muito em breve, que nós não sabemos vai haver esses decretos, aí nós já somos selados e estamos ali proclamando os Salmos. Depois de Salmos, vem o livro de Eclesiastes. Não. Provérbios e Eclesiastes. O livro de Provérbios é a sabedoria desses salvos, desses selados. No livro de Provérbios, no capítulo 31, fala sobre a mulher sábia, a mulher que... E a outra mulher também, a que deu a de bebê e embriagou todas as nações. Ali já está separado e dividido, dois grupos de pessoas, duas mulheres, a salva e a perdida, as da Bíblia. Aí vem o... Eclesiastes. Eclesiastes... Salomão fala sobre que há tudo, o tempo pra tudo nessa vida, né? E ali chegou o tempo em que Deus determinou também para que esse mundo acabasse. A gente sempre pergunta quando é que vai ser? De que data? Alguém tem essa data? Não tem. Mas ali vai aparecer no céu uma nuvem pequena com uma mão dizendo a hora e a data em que Jesus vai voltar. Os salvos ouvirão. Aí vem o cantar de Salomão. O livro de cantar de Salomão. O Salomão está contando, está falando ali para a sua noiva. Neste paralelo, Jesus então volta nas nuvens do céu e vem buscar a sua noiva que está adornada. Em Apocalipse 21, 9, eu vou ler para ganhar tempo aqui, está escrito assim, um dos sete anjos que tinha sete taças cheias da última sétima praga aproximou-me e disse, venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro. No paralelo, Jesus aparece para nós e para nos salvar e nos redimir. Os livros, aí terminando agora já os livros dos profetas maiores e menores, por que a gente fala maiores e menores? Porque Isaías, Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel são livros maiores, mais capítulos, mais grandes. Os outros livros menores, Oséias, Joel, Amoz, Obadias e tal, são os pequenos profetas. todos esses livros, resumindo, falam sobre o juízo de Deus, a destruição dos ímpios, a justiça de Deus, a vindicação da lei de Deus. Depois que os ímpios, então, receberam essas últimas sétimas pragas, eles morrerão, mas ainda não é a morte eterna. Você sabe, né? Morre. Todo mundo morre. Todo mundo. Os salvos vão pro céu com Deus, o planeta inteiro que não foi salvo morre, não fica uma alma aqui, e Satanás vai ficar aqui mil anos, sozinho, sem ninguém, pra ele atentar. Isso é o abismo dele. Então, Jerusalém vai pro... Jerusalém celestial e todos os salvos... Hum... Pera. Isso daí é os... Eu quero ler o último livro do último... do Velho Testamento. Pra resumir, o que que falam todos esses profetas? A gente sabe como é que vai ser a destruição dos ímpios, Deus tá avisando, Deus tá falando. Aí, no último livro, em Malaquias, no capítulo 4, Deus fala assim que... Eis que eu... No último livro, Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse dia grande e terrível do Senhor é a volta de Jesus que vai ser terrível pra aqueles que não aceitaram. Terminou. Terminou todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento aqui. E aqui, Jesus voltou. Eu falei aqui, né? Mas peraí, peraí, porque tem um novo testamento que eu vou resumir aqui rapidinho. Aqui, Jesus volta e leva os salvos. Planeta Terra acabou, só tá Satanás aqui preso, mil anos. Acabados os mil anos, vem o livro de Mateus, que significa, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro livros que falam sobre Jesus habitando entre nós. Literalmente, Jesus nasceu e habitou sobre nós. No paralelo, Jesus vai habitar entre nós para sempre. Para sempre nós vamos ficar com Jesus. Jesus vai criar um novo céu e uma nova terra. e o planeta terra, por ter passado por isso, será o planeta em destaque dos outros mundos em que Deus criou e Jesus viverá entre nós, habitantes desse planeta terra. Atos. No livro de Atos, os apóstolos estavam pregando esse evangelho para todo mundo. Aqui no nosso paralelo, Jesus habitando entre nós, o livro de Atos é que pega aqui que vai ser um minuto para terminar todos os livros. Livro de Atos. Toda tribo, língua e povo habitarão juntos para sempre e falarão uma língua e serão semelhante a Deus novamente. O povo de Roma, lembra o livro de Romanos, Romas, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Hebreus, todos viverão uma eternidade estudando a revelação de Jesus Cristo e os mistérios do sacrifício de Jesus para todos sempre. Amém. Que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é as revelações de Jesus Cristo? Lá está revelado algumas coisas para nós. Muitas nós não entendemos, nossa cabeça é limitada, passaremos uma eternidade com todos os povos que foram salvos de Romanos, Galêxios, Efésios, toda tribo, povo, língua e nação estudando as revelações de Jesus pela eternidade. Acabou. Finalmente. Finalmente. O último slide aqui. Põe ali, por favor. Nossa missão mundial. Eu não vou ler, não. Isso aqui, isso é uma parte que eu separei falando que o que nós estamos fazendo, o que Deus nos predestinou, que é para ser salvos, o mundo inteiro, é da vontade de Deus. tira um print aí, uma foto, depois vocês podem ler essas passagens da Bíblia. Vou ler aqui o terceiro. Deus predestinou o clímax da história humana para o momento em que ele virá com juiz e dará a sua recompensa. O resultado será seu triunfo escatológico. O objetivo da eleição, tá, gente? Então, esse aqui é o objetivo da eleição. O que é eleição? O povo de Israel não foi eleito lá para levar essa mensagem? nós fomos eleitos, assim, fomos chamados por Deus. Qual que é esse objetivo? Não é a salvação de alguns, né? Porque, para que nós sejamos salvos, ah, eu entrei para a igreja, agora estou salvo. Não, mas é para a reunião do maior número de pessoas possível para que nós possamos pregar esse evangelho para todo mundo e na hora que Jesus voltar tiver o maior número possível de ajuntamento de pessoas salvas que aceitaram isso. E também está lá na lição de Ezra e Nemias. Tem mais um? Um slide? Ou esse realmente era o último, não é? Não. A história das nações fala a nós hoje. A história das nações é aquilo que aconteceu literal, do jeito que está na Bíblia. Ela fala a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Pense em você como pessoa. O que Deus destinou para você? Homens e nações estão sendo hoje testados pelo prumo na mão daquele que não erra. Por sua própria escolha, todos estão decidindo o seu destino. Viu, gente? Não é que você nasceu e foi destinado para... Quer dizer, você vai morrer, não vai ter a salvação. Deus sabe os que vão ser salvos, não, mas você está decidindo o seu destino e Deus está dirigindo tudo para a religião. e a ação do seu propósito. Tudo o que Deus pode fazer, Ele está fazendo para que nós sejamos salvos. O maior desejo de Deus é ver nós no céu. Ele não tem alegria e nem prazer na morte do ímpio. Essas coisas que vão acontecer nos juízos, nas pragas que vão cair são pessoas em que Deus chamou, convidou, ouviram a mensagem e não aceitaram. Todos nós aqui, todos vocês aqui, você, jovem, está sendo convidado para ser salvo e para falar sobre isso para as outras pessoas e dar essa esperança que esse seja o nosso propósito nessa terra enquanto vivemos. Enquanto a gente está trabalhando, estudando e vivendo a vida na terra, que não tem jeito da gente simplesmente ficar parado dentro de casa e esperar Jesus voltar sem fazer nada e nem esse é o propósito de Deus, que nós possamos pensar nessa história tão grande como que a Bíblia foi escrita nessa ordem e depois aconteceu tudo isso e nós estamos aqui literalmente vivendo isso e isso aqui é real e vai acontecer e já está profetizado. O que que eu posso fazer para fazer parte do resto dessa história e estar junto com Jesus aqui salvo já? Vamos pensar nisso todos os dias. Uma forma boa de começarmos é colocar em prática na nossa vida, né? Hoje, na lição da Escola Sabatina a Márcia falou a gente estudar só a história igual eu mostrei aqui Ah, legal É Entendi E daí? O que que a gente vai fazer com toda essa informação aqui? Colocar em prática a nossa vida falar para as pessoas Rapaz, o negócio é o seguinte o que está na Bíblia é verdade Um monte de coisa que já aconteceu que está lá aconteceu exatamente do jeito que falou ainda até com data marcada Deus é tão preciso que Ele dá até o dia nessas profecias de 2.300 tarde de manhã tem o dia que Ele vai nascer Ele previu antes mais de 2.000 anos antes Ele colocou as 70 semanas separadinhas até o dia que Ele ia ser ungido que é o batismo o dia que Ele ia ser morto tudinho e Deus não tem a dota dele voltar? Tem a gente não sabe e é da vontade de Deus que a gente viva desse jeito assim achando que Ele vai voltar na nossa época e preparado para agora como viver os que já morreram esperando a volta de Jesus que essa chama nunca apaga do nosso coração eu desejo a todos vocês assim um coração ardendo essa palavra em português um coração ardendo quando quando eu escuto essas mensagens essas coisas boas assim eu acho nossa eu empolgo assim eu acho muito bom é todo mundo tem um pedacinho da Bíblia ele gosta mais quando Jesus estava andando no caminho de Emmaus ele falava ele pegou essas profecias desde Moisés que lá está escrito na Bíblia e foi falando tudo o que aconteceu o que os apóstolos falaram nosso seu coração não ardia enquanto ele falava eu espero que o coração de vocês tenha ardido enquanto eu estava falando e pensando gente imagina isso vai acontecer que coisa interessante vamos nos colocar de pé então para uma oração final e que todos vocês sejam abençoados com a benção de Deus pai querido e amado obrigada senhor porque o senhor nos deixou aberto e claro todos os planos que o senhor tem para nós nós vivemos hoje no tempo do fim na época em que o senhor separou para nós estarmos aqui para pregar essa mensagem para as pessoas que não conhecem dá-nos coragem cada um aqui tem o dom que o senhor tem dado o talento que o senhor tem dado para falar para o nosso amigo do lado que não sabe sobre isso para falar que o senhor está perto de voltar para que nós possamos dar a ti toda a honra e toda a glória que também no nosso viver a cada dia nós possamos estar pregando o evangelho com a nossa própria vida senhor que nós possamos ser fiéis a ti e amar a tua vinda não ter medo das coisas que vão acontecer mas sim almejar por esse dia tão glorioso que está tão perto de acontecer fortaleça cada um daqui senhor cada um que ouviu essa mensagem fortaleça dando fé que nunca desfaleça e seja cada vez firme até o senhor voltar nós te pedimos toda essa bênção estejam cada um aqui no restante desse sábado em nome de Jesus é que eu peço e agradeço amém amém Mariana meu coração está ardendo viu depois dessa mensagem ficou realmente ardendo de vontade de saber mais você estava com pressa você não queria cansar a gente mas o assunto estava formidável a gente podia ficar aqui a gente podia ficar escutando porque é um assunto muito bom que Deus te abençoe muito obrigada e bênção para todos um resto de sábado bem feliz nós temos um casal de visita que veio aí depois que começou a gente não teve chance de dizer boas-vindas para vocês mas que bom que vocês estão conosco um bom resto de sábado